Quem deseja ser a alma da festa? Quem irá mandar nas coisas aqui? Quem procura estar lá pra comandar a festa ou acabar? Ou alguém se ferir? Quem aqui jamais quis ser? Alguém que se inveje? Quem aqui vai ser o mais livre aqui? Se vem a ser a alma da festa É só ser mais assim